Eu sou suspeito para falar de Minas, sou nascido em Minas, sou mineiro pé rachado. Nosso estado é belíssimo, nós temos muitos parques nacionais, parques estaduais, muitas cachoeiras, muitas serras, então a maioria das viagens acontece aqui no estado de Minas. Viajar para mim é vida, viajar para mim, conhecer novos lugares, a cultura é diferente, conhecer pessoas novas. Comecei em 2006 no curso de turismo e telaria e em 2007 veio o projeto da Curupira. O projeto foi tomar início mesmo em 2008, numa viagem para a Serra da Canastra, e até então eu não sabia a proporção que isso tornaria. E em 2008 começou as viagens, e aí não parou mais. Viagens para o Brasil inteiro, sempre focada no ecoturismo e no turismo cultural. Nós estamos aqui na Serra do Cipó, é a maior biodiversidade por metro quadrado do mundo. Música A gente trabalha com rapel, com cachoeiras, que é o casquete, trabalhamos com rafting, trabalhamos com trekking, que é a caminhada guiada, e também com os voos de balão, além das viagens para vários destinos no Brasil. Música Então a gente atende o cliente da forma que ele espera que seja atendido, né? A gente tem um diferencial. Então nossos clientes sempre retornam, na maioria das vezes retornam, porque os nossos pacotes são diferentes, a gente trata o cliente do jeito que ele quer ser atendido, né? A gente já é a minha sétima viagem com o Wesley, com a Corupeira Turismo, recomendo bastante. De outra forma, eu não teria acesso a esses lugares. Achei ótimo. Parabéns aos caras, super bem organizado. A pousada é show de bola, todos os horários bateu certinho. Eu acho que o pessoal está de parabéns. A Corupeira Turismo, o que te traz para isso aqui, a natureza? Eu achei também tudo muito organizado. A organização realmente é o ponto forte. Ah, é a amizade. O pessoal da Corupeira Turismo, eu acho que é a amizade que desenvolve. A melhor experiência que eu já tive foi da Corupeira Turismo, que vale a pena. Cansa, mas vale a pena. Música Música Então desde 2008, que nós estamos trabalhando com o turismo, a gente tem os parceiros fixos, né? Então a gente tem o pessoal do transporte, tem o pessoal das pousadas, dos hotéis, os atrativos turísticos que a gente visita. Então a gente sempre vai no lugar antes para conhecer, ver como é que funciona e para ver se realmente a gente, quem a gente pode levar e que nível é as trilhas, a cachoeira, se é bacana, se não é, se o veículo consegue chegar lá ou não, para ter o máximo de segurança para os nossos clientes. Música As pousadas que a gente fica a um nível bacana, são pousadas econômicas, às vezes uma pousada um pouco melhor, mas sempre com conforto, sempre com isso que vocês estão vendo, um verde, uma área de lazer, uma piscina, uma sinuca. Música Nossos destinos são variados, sempre com foco no ecoturismo, e a gente trabalha o Brasil inteiro, na maioria das vezes parques estaduais e parques nacionais. Música 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 Música